Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação na porta USB a impressora Epson EcoTank modelo L495. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho para vocês receberem os vídeos novos. Aqui na linha de pesquisa do Google Chrome, você digite aqui em Drivers Epson L495. Vou enter aqui na primeira linha de pesquisa, clique nela. Já vai entrar no site da Epson, já com a foto da impressora, modelo Epson L495. Aqui você encontra os drivers necessários para fazer a instalação. Olhe para baixo, vai pedir aqui, escolha o sistema operacional, geralmente identifica automático, mas se caso não identificar, você clica aqui e escolha o seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows 10 64 bits. Clique em acessar, aguarde um minutinho para abrir os drivers. Agora, mostra aqui os drivers necessários para fazer a instalação. Instalador de Drivers E Utilitários. Clique aqui em Download. No canto superior direito, vai descarregar o instalador. Após estiver aqui concluído, clique para fazer a instalação. Sim, ok, vai extrair os arquivos necessários para fazer a instalação. Aguarde um minutinho. A instalação na porta USB, você conecta o cabo na impressora quando o programa pedir, tudo bem? Neste momento você deixa a impressora somente ligada no cabo de energia, uma ponta ligada lá no seu PC, que é o seu computador, ou notebook. Já deixa uma ponta conectada e a outra ponta será conectada na impressora assim que o programa pedir. Aceitar o contrato, instalar e agora aguarde um minutinho que ele vai instalar esse passo a passo aqui. Clique em Próximo. Neste momento, escolhe a conexão que você vai fazer a instalação. Você pode fazer a instalação ela no Wi-Fi ou na USB. Vou mostrar para você na USB. Clique aqui em Conexão USB Direto. Clique em Próximo. Agora, neste momento, você conecta o cabo USB lá na impressora. Uma ponta você deixa conectada lá no computador. A outra ponta você conecta lá na impressora. Quando você conecta, já aparece o V ali de foi conectado. Tudo bem? Agora é só imprimir uma página de teste para testar a impressora. Clique aqui em Imprimir Página de Teste. Página de Teste Impressa, mostrando aí que a impressora foi instalada com sucesso. Tudo bem? Agora é só sair do processo de instalação, que já está praticamente terminado. Clique aqui em Próximo. Vai pedir para registrar o produto. Você escolhe se realmente vai registrar. No meu caso aqui, eu não vou registrar. Só estou mostrando a instalação. Sair do processo de registro. Clicar em Sair. Vou fechar aqui. Após fazer a instalação da impressora na porta USB, se você quiser fazer um teste de verificação de jato ou de tintas, ou limpar a cabeça, pelo fato que você acabou de fazer a instalação do instalador completo, do driver completo da impressora Epson L495, você vem aqui em Iniciar. Escreve aqui Painel de Controle. Começou a escrever painel, já aparece aqui em cima. Painel de Controle. Clique aqui. Na aba Hardware e Sons, Exibir Impressores e Dispositivo. Agora, aqui no íconezinho da impressora L495, onde foi criado, clique com o botão direito do mouse. vai em Preferência de Impressão. Essa janela aqui tem três opções. Principal, Mais Opções e Manutenção. Na aba Manutenção, você tem acesso a alguns itens aqui, alguns submenus, para fazer uma manutenção da impressora. Verificação de jatos, limpeza do cabeçote, alinhamento. Então, o que você vai mais usar aqui é verificação de jatos e limpeza do cabeçote. A verificação de jatos, quando a impressora está um pouco entupida, aparece os injetores preto e os injetores colorido. Aí vai mostrar se alguma linha está entupida, essas coisas aí. E se estiver entupida, você vem aqui e limpeza do cabeçote. Tá bom? Eu vou deixar aqui um link mostrando aqui na descrição desse vídeo, com mais detalhe a respeito de verificação de jatos e limpeza do cabeçote. Tá bom? Só mostrando para vocês que você tem acesso a essa parte aqui do menu, somente quando você instala os drivers completos da impressora. Se você somente esperta a impressora, coloca o cabo USB na impressora e liga ela no computador. O computador vai reconhecer a impressora e vai instalar o driver básico. Tá bom? Na impressora você vai fazer somente impressão. Outras finalidades, outros recursos que a impressora permite, você não vai conseguir usar. Tudo bem? Então, é isso aí. Por hoje é só. Caso você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e veja na descrição desse vídeo outros links que talvez poderá te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.